Você coloca lá, público, a aula é ao vivo, não tem edição, vai assim mesmo, vai demorando mesmo, aguenta aí, tá chegando. Ministério Público, a gente vai tudo, porque tem várias, né, vários Ministérios Públicos aqui, e eu disse pra vocês que a gente ia dar uma lida, né, no nosso novo Código Civil em relação às alterações do Ministério Público. Aqui, rapidamente, ó, aqui impedimento de suspeição, ó, há impedimento do juiz sendo lhe vedado, exercer suas funções, em que interveio com o mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha, de que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão, quando ele estiver postulando como defensor, advogado, membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro, qualquer parte, consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive. Nós estávamos vendo aí, eu disse pra vocês que nós íamos ver os impedimentos e a suspeição. Vamos rapidinho, porque tá correndo tempo e o galera que tá assistindo aí não quer perder tempo. Vamos lá, vamos para o Ministério Público, tá aqui, Ministério Público, tá bem aqui, você acompanha aí, acompanha aí. Olha só, tá, esse negócio aqui funciona, tá vendo aqui, Ministério Público, tá vendo aqui, o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis, tá na nossa aula. O Ministério Público exercerá o direito de ação dos casos na forma prevista em lei. O Ministério Público intervirá como fiscal da lei sob pena de nulidade e declarável de ofício. Nas causas que envolvam o interesse público, o interesse social, nas causas que envolvam o estado de pessoas e o interesse incapazes, colocamos na nossa aula. Nas demais hipóteses de lei, a participação da fazenda pública não configura por si hipóteses de intervenção do Ministério Público. Vamos continuar. Continuando. Então, aqui em cima. Nos casos de intervenção como fiscal da lei, o Ministério Público terá a vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, poderá juntar documentos, certidões, produzir provas em audiência, requerer medidas e recorrer. O Ministério Público, seja como parte, seja como fiscal da lei, gozará do prazo em dobro para se manifestar nos autos, já falamos, né? Terá início a partir de sua intimação pessoal, mediante cargo ou remessa. Fim do prazo para manifestação do MP. Se o oferecimento aparecer, o juiz comunicará ao procurador-geral e deverá fazê-lo ou designar um membro para que o faça no prazo de 10 dias. O membro do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Então, agora, está previsto, bonitinho lá, no Código de Processo Civil, essa previsão do dolo ou fraude. Então, vimos aí o Ministério Público e agora sim, agora eu pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta?